E olha a Suzana Pires, celebridade das mais cotadas na Fashion Week, look na Suzana! Primeira Fashion Week ou já vim em outras? Não, já vim em outras, eu gosto muito de ver, gosto de prestigiar as marcas e a moda brasileira, é muito importante. O que estamos vestindo hoje? Hoje eu estou de bobô e sapato Constança Basto, a bolsinha é bobô também e as joias são Samuel Cisnaski. Ah, me conta do sucesso em Gabriela, Teuda e Manteuda, que personagem bacana! Foi, foi maravilhoso, foi realmente uma grande confiança do Valsir Carrasco e do Mauro Mendonça e eu amei fazer. Depois do trabalho ao lado da Cristiane Tolori, uma oportunidade de fazer um trabalho completamente diferente. Exatamente, então o que eu estou gostando muito, só tenho a agradecer pela confiança de vários gêneros, vários registros de trabalho, eu estou adorando isso e eu espero que o público também. E agora um descanso ou já temos projetos final do ano, a 2013? Eu sou autora também, né, como vocês sabem, então eu estou escrevendo a próxima novela do Walter Negrão, estou na equipe dele. Já tem o título? O título provisório é O Caribe É Aqui, então já sigo trabalhando no roteiro da novela. Cisana, obrigado e parabéns pelo belo trabalho em Gabriela. Obrigada, beijo!